Ok. Deseja falar mais alguma coisa sobre a audiência? Não, é importante discutir o assunto. Eu, inclusive, estou numa escola agora, visitando onde nós mandamos recursos, aqui em São Tomé das Letras. E a gente chega nas escolas e há sempre aquelas diretoras que pedem uma melhoria e discutir as condições das escolas, sem dúvida alguma, está fortalecendo a educação. Eu permaneço online, à disposição de Vossa Excelência, e desejo que a reunião transforme e os objetivos sejam cumpridos. Um abraço, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechis. Sabará agradece a gentileza e o reconhecimento do senhor que a educação realmente é muito importante para o nosso país, tem que se tratar de forma séria. É o que nós vamos discutir, essa situação da escola. Um abraço. Um abraço. Suspendo os trabalhos pelo tempo necessário, até que a gente viabilize os procedimentos da sequência das atividades. Estão suspensos os trabalhos. Se ingressarmos na primeira fase da terceira parte, eu quero fazer dois registros. O primeiro é que eu recebi uma denúncia muito grave do CISNORG, que é o consórcio de municípios que integram a rede de urgência e emergência do Estado de Minas Gerais, da região de Teófilo Atone. As denúncias dizem respeito a uma má gestão, a favorecimento de pessoas, inclusive com empregos, dizem respeito a escalas inadequadas e que o atendimento ao público está prejudicado. As denúncias ainda dizem respeito a direitos daqueles que trabalham para o CISNORG, na região de Teófilo Atone, esses direitos não estão sendo observados. E mais algumas coisas que realmente deixam a nossa credibilidade no consórcio, no CISNORG, praticamente inexistente. Aqueles que encaminharam a denúncia, eu devo dizer que já estou providenciando um requerimento junto à Comissão de Saúde para que seja feita uma audiência pública com convidados, para que essas denúncias absurdas, que incluem, inclusive, ausência de acordo coletivo de trabalho, inobservância de normas básicas, famílias inteiras que estão dominando aquele consórcio, que é um consórcio da área de saúde importante para toda aquela população. Então, o encaminhamento que dou e as pessoas que estão acompanhando, nós, sim, vamos fazer audiência pública, propor na Comissão de Saúde para que o CISNORG volte aos trilhos novamente. E, se as denúncias forem comprovadas, que aqueles paguem por elas e sejam punidos. Outra observação que faço é que eu quero parabenizar o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, em Teófilo Otônio, hoje dirigido pelo Tenente Hilário, lá sob o comando do Coronel Sandro Heleno, que vai estar realizando amanhã uma grande festa junina para toda a comunidade escolar, alunos, pais, professores, auxiliares administrativos, militares, e dizer que o Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Teófilo Otônio é uma referência para a região norte e nordeste de Minas, com ótimos resultados, com um corpo docente maravilhoso, com muita capacidade e com uma estrutura de apoio da Polícia Militar invejável. Então, Coronel Sandro Heleno, Tenente Hilário e todos aqueles que integram a comunidade escolar do Colégio Tiradentes de Teófilo Otônio, parabéns, e que tenham uma boa festa junina, muito alegre, de confraternização ao padrão de alta qualidade, realmente, dessa escola, que eu tive o prazer de dirigir um dia. Parabéns ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Teófilo Otônio. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda a todos os participantes presenciais ou remotos que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais, bem como o uso de materiais e vestimentas alusivos às campanhas. Importante essa observação. Não se pode fazer campanha política aqui dentro. Estamos aqui, de forma institucional, para debater a situação e a conclusão das obras da Escola Estadual Paula Rocha. Dito isto, convido a tomar assento à mesa os convidados. Senhor André Luiz Cairo de Azevedo, diretor de obras de edificações e infraestruturas do Departamento de edificações e estrada de rodagem do Estado de Minas Gerais. Vou dar uma palma para ele aí, não é, gente? Vamos lá. A senhora Eunice Palhares Diniz, professora da Escola Estadual Paula Rocha, aqui representando Fátima Regina de Souza Silva, diretora da Escola Estadual Paula Rocha. E, por fim, convido o senhor Rodolfo Tadeu da Silva, o sargento Rodolfo da Polícia Militar de Minas Gerais e membro ativo daquela comunidade de Sabará. E nós vamos aqui ainda, não tem a previsão, mas eu quero saber quem é o aluno ou a aluna mais nova que está aí, mais novinho? Dez anos. Quem tem dez? Levanta a mãozinha quem tem dez, que aí a diretora sabe quem é a mais novinha. 11, quem tem onze? Opa! Aí, quem é a mais nova ali, diretora? Não, todos têm onze ali. Então, vamos... Está levando? Continua com a mãozinha aí, se vamos... Papai mandou escolher essa aqui. Ah, você de óculos aí, foi escolhido, para vir à mesa com a gente. Ah, desculpe, desculpe, temos uma orientação que eu não sabia pela tenra idade, não podem subir aqui. E eu já vou me manifestar que eu acho a norma mais imbecil do mundo. Mas fazer o quê? Eu gostaria que você estivesse aqui representando os alunos, está bom? Como é que é o seu nome? Ingrid. Ingrid. Então, a Ingrid não está aqui na... Ah, sim, me esclareceram aqui que pode, sim, desde que haja a autorização dos pais. Lamentavelmente, seus pais não estão aqui, Ingrid. Eu tenho certeza que eles autorizariam, não é isso? Tem alguém aqui, eu da escola, que tem algum filho, só tem filho aqui, não é? Tem não, não é? Opa! Sua filha está autorizada a vir? Então, vai ser preparado um termo para a senhora assinar para autorizando. Como é que é o nome da sua filha? Então, convido a vir tomar assento aqui à mesa diretora dos trabalhos, representando todos os alunos da Escola Estadual Paula Rocha, a senhora, senhorita Nicole Dias. Palmas para a Nicole. Aplausos. 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 Então, vamos começar. Está ok. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui hoje para essa nossa reunião em que nós vamos debater e apresentar os fatos e a atual situação de reforma da Escola Estadual Paula Rocha. Dar um abraço na Nicole e sintam-se todos os alunos aqui abraçados, professores, pais que estão presentes. Obrigado por vocês virem aqui hoje. Em especial, agradeço ao governo do Estado por ter permitido que o senhor André Luiz, do DR, comparecesse aqui hoje para fornecer as informações as quais nós estamos buscando. A nossa Eunice Palhares, representando aqui a nossa diretora, que infelizmente não pôde vir. O sargento Rodolfo, que é um membro ativo e que sempre luta por aquela escola, junto com vocês. e, antes de iniciarmos as palestras e as falas dos nossos convidados, nós vamos fazer a exposição aqui de algumas fotos e vídeos sobre a situação atual da Escola Estadual Paula Rocha. A projeção vai ser nesses dois televisores aí. Está ok? Vamos lá. A senhora conhece bem, quer ir explicando o que é cada um, e pode ir passando. Não, vamos passando. Eu vou fazendo leitura. Ali mostra a demolição do forro de madeira. Vamos avançando. Corte de árvore executado pela prefeitura, em frente à escola, lá dentro. Material a ser retirado pela empreiteira. Raiz a ser removida. São coisas que ainda têm que acontecer. Entulho da escola a ser removido pela empreiteira. Em vários locais. Eu estive visitando lá também, junto com grande parte das pessoas que estão aqui. Pode ir avançando. Perfeito. Tem mais? Isso. Vamos ver se a gente vê a fachada. Então, aí já é a parte interior, uma parte que já está parcialmente reformada. Pode ir avançando. Lembrando que é um prédio histórico, tem mais de 100 anos, e a reforma é mais complexa, porque tem que preservar o patrimônio histórico. Então, é a situação que está. Algumas partes já estão bem avançadas, outras nem tanto. Caixa d'água ali. Pode ir avançando rápido, que são partes que nós já vimos. Ok? Tem mais? Perfeito. Então, quem conhece todos vocês aqui, conhece alguns aqui, acho que todos. Alguém teve a oportunidade de estudar lá, mas de ser desativado? Não, não é? Pois é. Bom, então, dando sequência, eu gostaria de passar a palavra para o senhor André Luiz Cairo de Azevedo, diretor de obras de edificações e infraestruturas do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais. DE. Fique à vontade. Bom dia. Acho que estamos aqui para comentar um pouco sobre o andamento dessa obra. A gente realmente estava até conversando com o pessoal aqui, é meio assim, é estranho você pegar uma obra, uma escola que foi paralela, que tirou os alunos da escola há 10 anos atrás e a gente ainda está terminando a obra agora. É meio estranho você pensar num prazo desse, como é que vocês todos são alunos da escola e que vocês nunca estudaram lá. Então, é algo estranho mesmo. Mas a gente estava até comentando mais cedo, justamente pelo fato da escola ser tombada, ter essa questão do patrimônio, é realmente algo muito complicado você executar. Toda vez que você vai trabalhar fazendo reforma de escola tombada, você tem todas essas complicações que são inerentes à situação de patrimônio, que a gente, às vezes, não tem muito domínio sobre isso. No caso específico de lá, nós gastamos quase cinco anos dentro da entrada, do começo do projeto e a possibilidade de começar a obra, porque entre as idas e vindas ao patrimônio, praticamente nós tivemos que fazer um novo contrato de projeto, porque na hora que a gente estava executando o projeto, num dado momento, o patrimônio virou para o DEOP, para o DEOP na época, depois DR, e falou assim, olha, tem um monte de coisa que está construída lá que não é aceitável. Então, vocês vão ter que desmanchar tudo isso para fazer de novo, para fazer uma escola dentro do que o patrimônio permite. E nós tivemos que rescindir um contrato e fazer outro contrato para poder permitir fazer um projeto de obra que fosse adequado. E aí a gente, efetivamente, só conseguiu começar esse contrato. Aí, vejam assim, em 2012, tiramos os mínimos da escola para que você pudesse fazer todo um trabalho, um projeto, para começar a obra. Nós só conseguimos, efetivamente, começar a obra em 2017. E aí você para para olhar e fala assim, tá, mas 17 para 22, 5 anos, é muito tempo, realmente é muito tempo. Mas se a gente for ver também, todos os problemas que nós tivemos, passou um período de pandemia que as pessoas realmente não conseguiam trabalhar, existia não só por questão de medo, mas por questão, assim, de você ter uma equipe muito especializada. Então, querendo ou não, acabava saindo. Tinha gente que não podia trabalhar porque estava infectado com a Covid, você tinha que parar o serviço um tempo para depois voltar. Cada vez que você para um serviço e retoma, é outra confusão. Você perde muito tempo com isso. E a gente, às vezes, assim, recebe alguns problemas, como o último que aconteceu na escola. Até vocês repararam naquelas fotos, uma foto que mostra aquele piso do segundo andar, aquela varanda que tem no segundo andar. Na hora que a gente desmanchou aquilo para consertar, boa parte daquele piso não pode ser reaproveitado mais, aqueles ladrilhos. E a gente teve que conversar com o patrimônio para que o patrimônio definisse o que nós vamos fazer no lugar daquilo. Porque não é simplesmente você chegar e falar assim, vou comprar um piso novo, vou colocar aqui. tem uma definição que você tem que seguir. E, graças a Deus, nós conseguimos até com uma certa agilidade do patrimônio, nós temos que agradecer a eles, que é só um parâmetro. A gente, às vezes, tem uma ideia de que fala assim, não, esses órgãos de patrimônio, só servem para atrapalhar o serviço. Não é exatamente isso. É porque eles têm uma sequência que têm que seguir, que a gente tem que atender. E, às vezes, a velocidade deles é diferente da gente. Só que, dessa vez, eles atenderam a gente muito rápido. E a gente conseguiu fazer as alterações que foram pedidas. Então, assim, a gente vai conseguir entregar, montar essas peças em torno de 40, 45 dias para entregar. E a gente deve, assim, tudo ocorrendo bem, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente está vendo, esse ano, coisas inacreditáveis, como guerras em outros países. essas coisas. Mas, se tudo ocorrer bem, ao final do ano, a escola vai estar entregue para vocês. Então, assim, com muita certeza, o ano que vem, vocês vão estar estudando na escola, que é algo que não devia ter parado de acontecer, o lugar que vocês vão estar lá a partir do ano que vem. A gente deve entregar essa obra para vocês ao final de setembro. Se acontecer muito atraso, na primeira, segunda semana de outubro, deve estar pronto para vocês. Então, assim, vocês vão realmente poder usar. Vocês que nunca conheceram a escola que vocês deveriam estar estudando, vocês vão conhecê-la a partir do fim do ano e continuar a carreira escolar de vocês lá. Sr. André, me explique assim. Desde 2013, porque eu entendo, é um prédio histórico, tem questões de patrimônio histórico, você observa, mas é muito tempo para uma escola ficar desativada. além desse fator patrimônio histórico, o que mais impactou para que essa obra demorasse tanto tempo para ser concluída? Sim. A gente pode até pontuar, entre 2012 e 2017, basicamente, as questões de patrimônio, porque nós tivemos que refazer o projeto mais de uma vez. eu lembro que a primeira vez que eu fui na escola, porque eu estou na segunda, só a segunda vez que eu estou nas edificações do DR. Eu lembro que em 2018, quando eu estive lá a primeira vez, eu fui visitar a escola e eu achei bem interessante a ideia de que você, a história da permeabilidade visual, que você tem que chegar na praça, olhar através da escola e ver os morros de trás. Nós tivemos que demolir estruturas lá no projeto que não estavam previstas para que essa permeabilidade visual pudesse acontecer. E, no primeiro pedido que foi feito pela educação à época, para o DEOP, na época, fazer o projeto, mantinha-se muitas estruturas que o patrimônio definiu para a gente. Isso está fora do regulamento, você tem que desmanchar, senão vocês não vão poder fazer nada na escola. Então, nós tivemos, inclusive, que refazer os projetos, montar, fazer novos projetos, demolir as situações que não estavam previstas inicialmente para que a gente pudesse fazer uma obra efetivamente de acordo com o que define o patrimônio histórico. Então, assim, de 2012 a 2017 até o final de 2016, 2017, esse foi o problema. Eu estava até vendo, existiu uma alvará de funcionamento de obra em 2014 que nós realmente não sabemos quem pediu. Porque o que nós temos lá do DR é a renovação desse pedido que foi feito em 2017, quando efetivamente a obra começou. Então, a gente efetivamente começou essa obra em 2017. Então, assim, vamos botar assim, os cinco anos que gastou fazendo o projeto é uma coisa, assim, absurda, mas, dada a condição que existia na época, foi o que conseguiu ser feito. Porque, assim, quando você tem um contrato, você tem que desmanchar o contrato para fazer outro, você perde tempo, licitando, levantando tudo de novo, o que quer que faça. Então, eu diria, talvez assim, se houvesse, em 2012, uma situação mais coerente com o que foi o que o patrimônio pediu para que a gente fizesse o projeto, possivelmente, esses cinco anos teriam virado dois. Por exemplo, a gente teria começado a obra três anos mais cedo. A gente começando a obra em 2017, em 2017, 2018, nós tivemos um problema, não foi só com as escolas, um problema grave financeiro no Estado inteiro. Então, nós tínhamos muita dificuldade em pagamento com as obras andando. E, assim, eu acho que, vamos botar assim, a gente não pode também virar e falar assim, ficar se escorando num problema desse. Mas é uma realidade, aconteceu isso, a gente não conseguia fazer as obras andarem na velocidade que a gente queria. e essa obra realmente foi tocada em 2017, 2018, com bastante dificuldade de pagamento. Não existia, existia uma restrição financeira no Estado inteiro, a gente não conseguia fazer na velocidade que a gente queria. Quando o governo, mudou o governo de 2018 para 2019, aquela situação, toda vez que você muda o governo, há um tempo que o governo que entra, vai estudar a situação financeira que está sendo recebida para estruturar de novo o novo cronograma de obras. e aí o pessoal, eu já não estava mais na educação na época, mas o pessoal estava na fiscalização da obra, que está aqui embaixo, meus fiscais e gerentes das obras, eles informaram isso, olha, o Estado só foi efetivamente recomeçar o serviço a partir de junho, julho de 2019. E aí, assim, aquela coisa, só foi tendo problema. As empresas que estavam, isso não foi só um problema dessa obra, as empresas, quando ficaram muito tempo sem receber, ou tendo dificuldade de receber, quando começa uma nova estrutura, eles demoram até eles entenderem que os pagamentos vão ser feitos em dia, como estão sendo feitos desde então. E, então, a gente começou, efetivamente, a gente só poderia, só começou a valer, ter um ritmo de obras a partir de janeiro, fevereiro de 2020. Aí aconteceu o desastre que todo mundo viu, essa situação dessa pandemia de convite. Eu lembro que, na época, eu estava trabalhando na parte do rodoviário do DR, e a gente estava fazendo uma estrutura de contenção que é infinitamente menos complexa do que fazer uma escola tombada pelo patrimônio. E era um terror, que você chegava segunda-feira, você chegava para ver o serviço andando, tudo parado. Aí você falou assim, mas o que está acontecendo? Não, tal, tal, tal pessoa teve Covid. Aí está, não tem como tocar a obra, porque é serviço especializado. Você não consegue chegar e contratar uma pessoa correndo para fazer. Aí essa história de você parar dez dias, quinze dias, isso atrasa demais. e foi um período no país que você conseguir comprar alguma coisa para a construção civil, era uma coisa absurda. Tinha coisas que hoje, ainda hoje, que as coisas estão voltando em dia, você consegue comprar e receber com quarenta dias. Nós tivemos situações nessa época que você encomendava ferragem, aço, demorava cinco meses para chegar na obra. Então, realmente, o ritmo paralisou bastante. quando as coisas começaram a diminuir os problemas, a gente conseguiu efetivamente ter as coisas caminhando, foi a partir de 21 para cá. E, efetivamente, o dia que eu reassumi a diretoria de edificações, uma das primeiras coisas que a gente fez foi chamar as obras que a gente já sabia do histórico desde 17, 18, que tiveram problemas e pedir para o pessoal fazer, gente, eu preciso acabar essas obras, nós não podemos mais ficar, nós temos escolas, nós não podemos deixar os alunos fora de escola, nós não podemos deixar a cadeia sem acabar. Então, essas empresas firmaram um compromisso com a gente de cumprir os prazos realmente e de esforçar para conseguir cumprir. E a empresa dessa obra foi uma que se colocou, se mostrou que ela iria cumprir. Falou assim, olha, nós vamos fazer, nós resolvemos, vocês realmente estão fazendo, vocês não estão fazendo nada de errado e a gente vai cumprir. E ela se comprometeu a entregar realmente no prazo. Então, esse prazo contratual que nós temos é o final do mês de setembro agora e a gente vai entregar essa obra no prazo. Ok. Então, eu entendi que nós tivemos problemas com o projeto, que teve que ser refeito, com o patrimônio histórico, que é uma obra que requer mais cuidados, com a pandemia, e com o financeiro, ou seja, ausência de recursos financeiros. é isso que eu vou fazer essa próxima pergunta. Eu quero... O senhor tem conhecimento de que possa ter havido alguma retaliação política ao município de Sabará em decorrência de discordâncias políticas entre as gestões? O senhor tem conhecimento disso? Não acredito que isso tenha acontecido, porque, assim, o prazo que ficou parado a obra com a troca de governo é o prazo normal que se gasta para se colocar as coisas em dia. Outra coisa que é meio absurda a gente pensar assim, quatro, cinco, seis meses, mas a máquina pública demanda isso mesmo. Porque, na verdade, quando você muda a estrutura toda do governo, qualquer que seja ele, é necessário um prazo para que as coisas voltem a caminhar, para que você defina o que vai acontecer, dar as prioridades para você recomeçar. E, assim, eu não estava nessa época na edificação, mas, para um prazo de seis meses, não há como ter retaliação. Eu lembro as obras em pensar que houve retaliação. Eu lembro que, na época, eu estava mexendo com obras rodoviárias e, gente, a gente atendeu em diversos lugares do Estado, independente de que... Eu falo nem da passagem do governo anterior para esse, não. Eu falo é lá, porque a escola foi desativada em 2013 e, logo em 2015, houve uma troca de governo. Eu falo é em decorrência dessa troca de governo. De 14 para 15. Exatamente. Por isso que as obras, nesses quatro anos, não andaram. É além disso tudo que o senhor já especificou. O senhor não tem conhecimento disso, não. Isso não se falava lá no DR, não. Não, porque, especificamente, nessa obra, nós não tivemos isso. Isso foi uma questão de ter que refazer os projetos. Nas outras obras que a gente trabalhou na época, porque, também, de novo, entre 14... Desde que eu entrei no DR até 2015, eu trabalhei com obras rodoviárias. 15 a 16 com concessões e 17 a 18 com notificações. Nós não tivemos esse problema. Houve, realmente, alguma reestruturação, porque, em muitos lugares, você realmente... As mudanças resolveram, trocaram muitas pessoas. Até as coisas encaminharem e voltarem. A gente não chegou a ver isso no DR. Então, assim, no DR não houve nenhum tipo de situação de que essa obra não vai andar porque a orientação é ABC. Isso lá no DR, eu não vi isso. Entendi. O senhor tem informação de qual era o valor inicial da licitação e quanto está agora e quanto já foi pago e quanto falta por pagar ainda? Deixa eu... O Adriano, você tem isso com... Só para ele entregar para a gente. Ele fez um resumo do que seria o contrato inteiro. O Adriano é meu gerente de obras de lá. Prazer, senhor Adriano. Muito obrigado pela presença. Sim. O contrato inicial, em abril de 2016, que é o zero da proposta, eram R$ 3.333.135,57. Hoje, essa obra, depois de todo esse tempo, com todas as alterações, editamentos de contrato que aconteceram, foi a R$ 4.872.726,17. Isso, assim, não em função de atraso da obra. Não. Isso são todas as alterações que tiveram que acontecer na obra. Troca de pisos, troca de estruturas que não estavam previstas, alterações de especificações que realmente foram necessárias ao longo do tempo. Sim. Então, é algo complexo mesmo. Eu percebi aí, pelos valores de R$ 3.3 milhões para R$ 4.8 milhões, parece que houve um aditamento de quase 50%. Isso é comum nesse tipo de obra? Obras de reforma, normalmente, até a própria legislação, nos permite ir a 50%, porque você tem alguns problemas. Vamos dar assim, quando você faz uma vistoria de uma obra que está funcionando, quando você sai do zero, para você projetar, é uma coisa. Você não tem nada, você não tem, você só sonda o terreno, descobre o que você quer e monta a estrutura dele. Então, até por isso que a legislação não te permite fazer muita alteração. Mas, em caso de reforma, é assim, você tem que vistoriar ele. Muitas vezes, os projetos, como um prédio histórico desse de 100 anos, não existe projeto disso. Então, à medida que você vai... Eu lembro de uma situação nessa... Lá no Paula Rocha, tem algumas salas que tem uns desenhos maravilhosos nas paredes, não é? É no Salão Nobre. No Salão Nobre. Então, assim, imagine reformar isso. Ele é que é tombado, não é? Você vai mexer no algo ali, você não mexeu, tem que tirar mais coisas, não pode quebrar, tem que fazer uma estrutura para aquilo não acabar. Então, assim, mexer com obra de reforma, e quanto mais antigo é o prédio, mais complicado ele é. não é porque houve falha de levantamento, não é porque houve deficiência de levantamento, é porque tem coisas que são, as coisas ocultas, que você não consegue ver durante a vistoria inicial. À medida que você vai desmanchando, é que você vai vendo coisas que não estavam, não tinha condição de se ver antes. Esse valor aditado, quando foi que ocorreu esse aditamento? É que eu não estou vendo aqui. Não, esses aditamentos foram feitos ao longo do contrato. À medida que você... Ah, não foi um aditamento só, não, de 1 milhão 539, não? Não, foram vários. Isso, o somatório deles chegou a esse valor. Ok. Eu estou vendo aqui que a obra já está executada em 80%. Na data desse levantamento, era isso que estava lá. Em 29 de junho. Nós já temos uma medição nova, que estamos fazendo agora, em este mês, e vai chegar realmente no mês de setembro e a gente está conseguindo fechar isso. Perfeito. O senhor falou que, em setembro, outubro, é a previsão de entrega da conclusão das obras. Sim. Pode-se fazer essa previsão com segurança de que vai acontecer ou a gente corre o risco ainda de bater a picareta, acha algo mais lá do patrimônio histórico? Não, a última alteração do patrimônio foi essa que a gente teve agora, quando a gente desmanchou os pisos ladrilhos que o projeto pedia em 2012 e que houvesse um aproveitamento muito grande das peças. E, dez anos depois, esse aproveitamento não consegue ser mais o mesmo, porque o troço vai estragando, com o próprio tempo vai estragando. Então, essa foi a última intervenção do patrimônio. Ou seja, eles definiram para a gente, assim, olha, você não precisa manter mais tudo isso, você vai fazer as novas desse formato. E, a partir do momento que eles definiram o formato, cor, estrutura toda, nós podemos pedir para a empresa determinar para ela fazer encomenda, compra, para poder executar. Então, assim, não há mais chance de ter problema. Então, setembro, outubro, a gente tem a escola. É um compromisso que está sendo assumido aqui. Sim. Perfeito. A última pergunta aqui, só para esclarecer. É a mesma empresa que, desde o início, está executando a obra ou houve troca de empresa? Sim, a mesma empresa. A mesma empresa. Ok. Bom, na sequência agora das atividades, nós vamos passar a palavra para a senhora Eunice Palhares, esclarecendo, diretora aqui, professora, representando a nossa... Então, a senhora é a diretora aqui hoje. E que a senhora pode fazer o seu pronunciamento e também fazer algum questionamento ao nosso diretor do DR aqui, que, eventualmente, não tenha sido esclarecido aqui, porque aí fique à vontade também. Está bom? Mas só antes de passar a palavra para a senhora, é praxe nas comissões que eu presido, não só daquela que eu sou o presidente natural, que é a Comissão Extraordinária de Privatizações, mas eu tenho por hábito sempre no início dos trabalhos ou no decorrer dos trabalhos ou ao final dos trabalhos fazer uma oração para que Deus abençoe o nosso dia de trabalho. Então, eu convido todo mundo a ficar de pé para a gente fazer essa oração agora. Nós também queremos deixar. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Vamos assentar. Então, passo a palavra agora para as suas considerações e eventuais questionamentos. A senhora Eunice Palhares Diniz, professora da Escola Estadual Paula Rocha. Lembrando que ela representa aqui a nossa diretora, a Fátima Regina. Com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço ao Rodolfo e agradeço ao senhor por nos atender. porque quando a gente começa a falar em educação, a emoção vem à frente. Depois, a razão começa a empatar. Não ficar atrás, mas a empatar. Qual que é o nosso grande sofrimento? é uma escola que está parada há quase dez anos e os nossos alunos e nós também funcionários em um espaço literalmente inadequado para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. É uma escola estadual que nós estamos, é um anexo, mas dez anos se passaram e as condições continuam as mesmas. estes alunos aqui, a maioria são meus alunos e quantas vezes nós tivemos que durante uma avaliação, durante um debate, afastaram as cadeiras e as mesas correndo, porque no local que nós estamos é um chuveiro. Então, nada foi feito também para a gente lá. Nós não temos aulas de educação física há dez anos. porque é um terreno todo acidentado. É o nosso terceiro horário que eu acho mais grave. Ele é cortado. Nós entramos para o nosso terceiro horário, que é uma aula de 50 minutos, trabalhamos 20 minutos, paramos 15 para os alunos lancharem, assentados no chão e voltamos para completar os 50 minutos. Que educação queremos? É isso? E outra coisa muito interessante, quando a gente fala do nosso prédio, que no dia 22, completou 115 anos, parece que a população sabarense renasce das cinzas, porque o pessoal inflama e ama aquela escola, porque por ali passam e passaram pessoas ilustres. Mas o grande objetivo do Sétimo de Paula Rocha era educar para alunos de todas as classes sociais, não é, moçada? Então, nós queremos que isso continue. E essas obras ficaram paradas, nesse primeiro entrave político aí, os papais sumiram, porque eu estou na escola durante todo esse tempo, ninguém consegue descobrir onde foram parados os papéis, quando? Em 25 de fevereiro de 2013, nós fomos obrigados a sair da escola, os papais sumiram. aí retornou no 17, 2017. E aí, esses outros entraves que você justificou, é coerente, mudança de governo, pandemia, essas questões todas. Mas o que nós consideramos também, que a parte mais difícil já foi concluída, que foi aquela restauração de janelas e portais, aquilo é uma coisa maravilhosa. Nós tentamos fazer aquela restauração ali, particularmente, e foi nos informados que nós não daríamos conta. Vocês já fizeram, o Estado de Minas já fez. A construção lá atrás, que é a quadra, uma cozinha, que a escola não possuía cozinha, também foi construída. O elevador está pronto. Aí deu este problema daquela parte dos arcos ali, da varanda. Eu não sei como estão. então, os meus questionamentos são, primeiro, o coronel Sandro declarou que isso não aconteceria, nós temos um grande medo, um grande medo, e isso corre solto no município de Sabará, que você sabe, juntinho com a capital, mas é interiorana, que aquele prédio ali não voltará a ser uma escola, esse é o nosso medo, por isso nós realmente estamos lutando. E agradeço de novo a vocês que engajaram nessa luta conosco. É esse medo que nós temos da escola não voltar a ser escola, porque a escola que eu estudei em Sabará foi demolida, hoje ela é, nem sei o que é, um terreno baldio lá. Segundo, já que essa parte tão significativa já está concluída, literalmente, quando será entregue essa escola? Coronel Sandro, quando ele foi lá, ele questionou bastante isso e eu estou junto com ele. Quando, quando, quando? Porque a superintendência já repassou oficialmente para a diretora da escola. Se nós não retornarmos este ano, a escola não recebe aluno no ano que vem, então, essas meninas bonitinhas que estão aqui, esses rapazinhos, eles vão formar, e é o fim do Paulo Arrocha, eles estão no sexto ano. Este também é o nosso grande medo. Outra situação que nós ficamos mais do que de cabelo branco é a falta de comunicação do departamento de estradas e rodagens para com a própria escola. Porque, se pensa que nós ficamos quietinhos, quietinhos, nós exprimimos a diretora, nós acusamos a diretora dela, ela não está fazendo, e ela diz, gente, não há muita informação. Sempre que vocês passam uma informação, ela repassa para nós. Mas deveria ter mais informações para nós diariamente, ou mensalmente. Você disse que está fazendo um novo levantamento, não é? Você disse que está fazendo um novo levantamento para a entrega da escola. ele. Não, ele disse que a previsão da entrega é setembro ou outubro. Foi isso que... E outra coisa, o Salão Nobre é a parte tombada pelo patrimônio histórico. As aulas podem iniciar sem a restauração do Salão Nobre, porque aquilo ali é trabalho demais. Nós sabemos o que é aquele salão, mas a infraestrutura está pronta, as salas estando prontas, a varanda pronta, as aulas iniciam e a restauração pode acontecer conosco lá. Não? A varanda vai ficar pronta e não vai estar pronta. Não, o Salão Nobre, a restauração foi pronta? É porque nós não pudemos entrar naquele dia, não é? O Salão Nobre está pronto, já está todo restaurado. Está restaurado? As paredes lá, como alguém falou aqui? Totalmente. Ah, então já é menos. O que a gente tem de problema hoje que não pode deixar a escola voltar, principal são as varandas, porque há risco dos alunos caírem, caírem pela varanda. É. Então a gente não pode. Se você pega, isola tudo para abrir o restante da escola, você tem um outro problema. Você está tocando obra com gente, com piama, e o pessoal tendo aula. Então, assim, eu acho que nós estamos agora em julho, nós estamos por dois meses. Eu concordo, um ano atrás talvez fosse desesperador realmente, mas estamos há dois meses do prazo encerrado. Dois meses, dois meses em dia. O nosso é o medo mesmo da escola não ser entregue este ano. É, não. O nosso compromisso firmado, inclusive, com a secretaria é esse, que nós vamos entregar no prazo contratual e vai ser entregue completo para poder a escola, o pessoal voltar para a escola. Porque senão é fim de escola mesmo, não é? O que nós temos medo é isso. É, não, eu acho que esse, pode dizer assim, a certeza é assim, algo complicado, mas assim, vou dizer para a senhora que quase 100% de chance que não tem risco de passar esse prazo. Não vejo nenhuma dificuldade pelo andar da obra, pelo tocar do serviço, pelas coisas que estão acontecendo lá. Não vejo dificuldade, mas em terminar essa obra no prazo. Porque assim, não há risco financeiro de deixar de pagar a empresa, porque os recursos todos têm. Não há risco da empresa quebrar, porque ela tem saúde financeira para tocar o serviço. Não há nenhum tipo de pandemia ou de epidemia crescente agora que impeça a parada do serviço. A obra está andando. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Assim, o único atraso nosso para não lhe dar garantia que nós vamos acabar no começo do meio de setembro são esses benditos, esses ladrinhos que têm que ser fabricados e entregues para a gente. Porque se eles não, se não fosse isso, essa obra acabava no começo de setembro. Um, o atraso na fabricação disso que nós estamos fazendo esse compromisso no final de setembro ou no máximo na primeira semana de outubro. A estrutura está pronta das varandas? Prontinha. Já está tudo montado, pronto, a estrutura sendo colocada. E por que a empresa não pode colocar mais funcionários? Cinco funcionários tocando aquela obra? Mas, assim, não adianta muita coisa você esticar, fechar tudo e ficar esperando o piso chegar. Não, mas eu não entendo nada de construção, ok? Estrutura pronta, varanda fechada em cima com as grades. O ladrilho é outra coisa. Atrasar uma entrega de uma obra, atrasar a escola, o início, o retorno das aulas por causa do ladrilho é diferente, não é não? Mas veja só, é isso que eu estou falando. Existe algum sentido de verdade para um atraso de 15, 20 dias para vocês entrarem para começar a trabalhar na escola que ainda não está pronta. Só para terminar, o risco da escola não ficar pronta e de colocar outra pessoa, outra, algo no lugar da escola, esse risco não existe, gente. Nós vamos entregar no prazo, assim que entregar no prazo, vocês vão ocupar a escola. Então, tem coisas, eu até concordo, se a gente tivesse falado tudo assim... Não é duvidar, é aflição, não estou duvidando da sua palavra, é aflição mesmo. É porque eu digo assim, é o que eu falei, eu concordo que há uma certa preocupação, um certo medo, de algo que você está fora de lá tem 10 anos. Isso realmente, cada mês que passa é angustiante, eu tenho certeza disso. Mas, assim, é o que eu digo, se a gente estivesse faltando um prazo maior, tivesse condição, valesse, a palavra não é valer a pena, mas algo que você pudesse fazer para ganhar um mês, dois meses de serviço, nós estamos falando de no máximo duas, três semanas de atraso para ficar pronto. E, assim, para vocês voltarem à escola em setembro, outubro, eu, sinceramente, se eu estiver errado, a senhora me desculpe, mas eu não vejo muita diferença para um começo do ano letivo em janeiro. É a fala da superintendência, se não retornar este ano, ela não dá entrada, e a entrada ocorre novembro, dezembro. Sim, mas nós não... A entrada de alunos para o ano que vem, aí é fim de escola. Nós vamos entregar sobe em setembro para outubro, esse compromisso, a secretaria sabe disso. Então, ela já pode, inclusive, estar montando para que os alunos possam estar efetivamente começando o ano que vem estudando lá. você conhece lá a escola? Sim. Porque ela está lá há dez anos, ela nunca foi invadida, entendendo o que eu estou falando de sentimento pela escola? pular ali, eu não pulo, sou lerda mesmo, mas qualquer um consegue pular, nunca. A escola ficou há anos fechada, nunca ninguém entrou ali para danificar o que tem. É uma paixão muito grande que nós temos. Eu, não só pelo Paulo Rocha, eu tenho pela educação, mas a comunidade em si é pelo Paulo Rocha. Isso eu acho muito positivo, que é o fato da população gostar da escola, não depredar, não destruir, e ter, e temos que agradecer a vocês de ter a paciência que estão tendo com a gente para a gente entregar no prazo correto. Realmente, a primeira fala que eu fiz, dez anos para entregar, realmente é muito prazo. Mas, assim, eu acho que o principal é a gente entender assim, nós vamos entregar daqui, nós estamos em julho, agosto, dois meses, está pronta, está entregue, pronto. E aí, realmente, pode começar a funcionar. Podemos avançar para a conclusão, que o papo está bom aqui, mas... Está, não é? Professoria não pode. Claro, é... Depois eu posso. Bom, a senhora concluiu, está ok? Eu quero saber só se vocês e o Rodolfo vão continuar nos avançados. Sim, até o final, até aquele quadro de giz, lá tem quadro de giz na escola, tem... Os quadros chegaram ontem. Receber a primeira palavra lá, devolve, não é? Pegou lá um caminhão de quadros brancos. Está, ok. Obrigado, dona Eunice. Eu vou passar a palavra agora para a pessoa daquela comunidade, que é o sargento Rodolfo, que, além de prestar um trabalho excepcional na polícia militar, é um líder comunitário, foi a pessoa daquela comunidade que me trouxe essa informação e que desencadeou essa série de atos aqui visando reintegrar a escola, visando devolvê-la para os alunos. Quero registrar e agradecer aqui a presença do deputado sargento Rodrigues fazendo o quórum aqui nessa audiência. Consulta o deputado, se deseja fazer uso da palavra. Bom, eventualmente ele se manifesta aqui e fala a hora que puder. Na sequência, então, eu passo a palavra para o sargento Rodolfo Tadeu da Silva para as suas considerações. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do seu deputado, corpo discente, docente da escola, os alunos, obrigado pela presença. O senhor André, responsável aqui, diretor do DR, obrigado pela sua presença. E está aí sanando as nossas dúvidas e os receios da comunidade local. À época visitamos o prédio, precisamente 23 de março, agradeço que é o nosso amigo, eu não recordo o nome, Danilo, por ter nos recebido lá. Muito obrigado, Danilo. Foi muito gentil, nos explicou, explanou sobre o andamento das obras. Aquela escola, senhor André, não só tem 115 anos. Aquela escola tem um sentimento de pertencimento e de amor pelos sabarenses de uma eternidade. Então, quando a nossa professora aqui, Dona Eunice, relatou essa questão que não há invasão e que as pessoas têm esse amor pela escola, isso é salutar, porque nós, sabarenses, grande maioria, estudou naquela escola, inclusive eu estudei naquela escola. a atual diretora foi minha professora à época, então já passei por aquela escola já tem mais de 25 anos, você vê que a professora continua lá agora como diretora. Então, esse sentimento, esse pertencimento, é salutar o receio. E uma das perguntas dela aqui, que ela relatou, a gente pegar um portal de notícias da cidade, mais precisamente, 27 de agosto de 2021, alegou que 79% das obras estavam executadas. 27 de agosto. Hoje nós temos 83, 22. Então, ou seja, o receio dela, de acordo com as notícias e com o que a gente visualiza, realmente terminar as obras, conforme o Danilo expressou a gente, conforme está previsto a questão de terminar em setembro, outubro, como o senhor disse aí. Porque se a gente pegar a interdição, em 2012, que foi verificado os problemas estruturais, em 2013 foi feita a alocação deles, para o senhor ter ideia, mais de 700 alunos tiveram que alocar em duas escolas da cidade. São 23 turmas. Imagina uma escola que já está full, já ter que receber mais 12 turmas, 13 turmas, cada escola. Então, isso aí realmente envolve uma logística muito grande. A gente passou por um período pandêmico, que atrasaram obras. Mas não só isso. Os alunos tiveram que ficar alocados de maneira muito inoportuna. Chuvas. Foi relatado isso aqui. A gente teve um período na cidade, na verdade, dois períodos muito próximos uns aos outros, em que tivemos enchente. O período chuvoso foi muito forte. e os alunos estavam estudando e dividindo lá o espaço com as goteiras. Então, eu sou pai, creio que muitos são pais e mães, e nós sentimos isso olhando para essas crianças. Poderiam ser nossos filhos que estariam lá. Então, a gente também tem que ter sentimento de empatia, olhar para eles como se fossem os nossos filhos. E é isso que a gente faz. A gente trabalha para eles, para desenvolvê-los, que a educação, sem dúvida alguma, primordial para o nosso crescimento, obviamente, para a reestruturação dessas crianças, desses jovens, principalmente. Então, assim, senhor André, a gente entende que após a mudança de governo estadual, o que o senhor falou, tem esse período de adaptação, visualização das contas. O que fica sobremaneira, sem entender, é que após a verificação em 2012 desses problemas estruturais, em 2017, dessa assinatura da ordem de serviço, é igual o senhor falou, se passaram cinco anos o que poderia ter sido feito, não só em questão estadual, mas também em questão municipal, de andamento, de aceleração na desburocratização, por quê? Porque, se nós analisarmos, cinco anos ficou totalmente parado, totalmente, totalmente. Até as obras iniciarem em 2017, que foi mais ou menos no segundo semestre, a gente ficou com uma escola que não poderia funcionar e os alunos alocados. E cinco anos é muito tempo. O senhor sabe, muito tempo. Então, a primeira pergunta que eu faço ao senhor, o que poderia ter sido feito nesses governos anteriores? e por que não foi feito nessa aceleração? Porque é muito tempo, burocraticamente falando, entre entrar com documentação, entre fazer o projeto, entre verificar a questão da questão do patrimônio, enfim, o que poderia ter sido feito para poder acelerar? E se esse prazo é normal, esses cinco anos em que ficou parado entre a interdição e o início das obras? Pode responder, por gentileza. Cinco anos, efetivamente, não é um prazo coerente para isso. Eu acho que, especificamente nessa escola, o grande problema foi o seguinte. Quando foi demandado ao Deop, na época, fazer o projeto, é como se você definisse assim, vamos executar uma determinada... é para reformar o prédio que existe lá, que estava caindo o telha, estava tendo problema para os alunos. Só que, na hora que a gente foi fazer o projeto, isso assim, eu não estava no Deop na época, a informação do pessoal que estava do projeto e que tocou esse projeto para a gente lá, lá dentro do Deop. Eles mostraram o seguinte, olha, beleza, fizemos o projeto, apresentamos para o patrimônio. E, até então, ninguém tinha dito para a gente nada, fomos demandados para fazer aquela reforma. Pronto. Na hora que você entrou com o patrimônio, o patrimônio foi assim, não, isso, 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 isso aqui, está fora do projeto, eu não quero assim, vocês vão ter que desmanchar e fazer outro, porque foi construído para trás algumas alterações na escola que não estão de acordo com o patrimônio. Então, assim, eu não quero nem olhar o projeto de vocês, vocês consertam isso aqui, eu não vou olhar. Eles têm razão, eles estão tratando de algo no patrimônio histórico, o que a gente não consegue entender é porque, anos anteriores, foram feitas obras na escola que não estavam de acordo com o patrimônio. Então, o que a gente teve que fazer? Pegar um projeto, parar o projeto, rescindir o contrato, licitar tudo de novo com as alterações que eles pediram e fazer de novo o projeto. Porque determinadas situações que foram colocadas no projeto original não podiam ser usadas mais. Então, isso foi gerando um tempo. Então, foi aquilo que a gente comentou. se, no começo do projeto, em 2012, 2013, houvesse o pedido e soubéssemos que havia toda essa situação de problemas, de construções feitas que não estavam de acordo com o patrimônio, eu não perdia o prazo do projeto inicial. Eu já começava com a alteração que tinha que fazer. Então, talvez você ganhasse, em vez de gastar cinco anos, você gastasse dois anos e meio, três anos. Queria lembrar também, a gente executar um projeto de algo que não tem muita restrição com o patrimônio, é muito mais simples. Você fazer um projeto de patrimônio é muito difícil. Cada etapa que você tem que fazer, você tem que levar, você tem que discutir, ainda mais depois que você faz o projeto inteiro, e viram para você e falam assim, não, abandona, que está tudo errado, tem que mudar isso, isso e isso. Então, esse foi o maior problema. Em termos desses cinco anos, que realmente é um absurdo muito grande, a gente tem que esperar cinco anos para entregar. Agora, o andar da obra, aí são as outras situações que a gente tem. Se a gente tivesse tido um período normal, não haver pandemia, não ter restrição financeira em 17, 18, era um contrato para cumprir os 900 dias, sem problema nenhum. E mesmo a gente teve aditivo, teve paralisações para poder se terminar de resolver determinadas situações, isso tudo é absorvível no prazo, menos com essas questões que a gente teve. Aí, realmente, não tinha condição de fazer. Se não me engano, o senhor relatou aí que em 2014 tinha um alvará autorizando a questão das obras? A gente descobriu, porque o alvará que a gente tem é de 2017. E o curioso é assim, o alvará, o número do alvará é de 2014. Aí, ainda a gente até pensou assim, não, o pessoal fez confusão, o alvará é de 2017 com o número de 2014. Aí, nós fomos pesquisar, falamos, não, esse alvará é uma renovação do alvará original do contrato. Agora, quem fez, quem pediu esse alvará em 2014, nós não sabemos. Ou seja, para vocês entenderem aí, professores, diretor, pais, enfim. Nós tínhamos, em tese, um alvará de 2014, que já autorizaria o início das obras, em tese, e não houve vontade, aquela época governamental, para que isso ocorresse. Então, ficaram três anos parados, esse alvará, para que só em 2017 ele retornasse, é isso? Não é que houve, eu não tinha projeto no momento. É por isso que eu digo, eu não sei quem pediu esse alvará, porque como é que eu peço um alvará de reforma se eu não tenho um projeto para fazer? E, efetivamente, eu só tive um projeto pronto, definido, aprovado, que eu pudesse executar em 2017. E, assim, se tivéssemos feito, vamos botar assim, suponha que o DEOP, ou o DR, na época, tivesse tido aquele acesso de loucura, passado por cima do patrimônio, e falasse, ah, azadas, multas, vamos fazer e pronto. A gente estaria fazendo outra obra com todos os problemas que aconteceram, que o patrimônio pediu para que a gente desmanchasse a obra. E estaria todo mundo correndo de ser preso por não atender o patrimônio. Então, assim, mesmo que a gente tivesse, alguém tivesse tido esse alvará em 2014, eu não tinha como fazer obra, eu não tinha projeto aprovado. Porque mexer num prédio tombado, não é, assim, bota um exemplo, eu estou fazendo a reforma de um prédio aqui, ah, caíram as partilhas todas da fachada, quebrou tudo, beleza, desmancha tudo, escolhe o bel prazer de quem está fazendo, ou quem contratou, o tipo da peça e coloca lá de novo. No patrimônio não é assim. Eu lembro que a gente teve, em 2018, nós perdemos alguns meses discutindo a cor que ia pintar a escola. Porque a escola foi repintada entre esses 115 anos, mais de uma vez, sem que houvesse a preocupação. E, realmente, a gente não é sendo assim, achando que houve problema, não, mas a gente sabe que, num passado maior, não existia essa preocupação sobre a preservação de determinadas coisas. Então, a gente tinha várias camadas de pintura na parede. E, até descobrir qual que o patrimônio permitia que eu pintasse a escola, não foi uma coisa de uma semana. Foram meses discutindo isso, até descobrir qual cor que vai fazer. Então, assim, até isso. Mexer com obra de patrimônio é complexo, não é uma coisa simples de fazer. E, infelizmente, a gente tem esse problema. Toda vez que você vai fazer uma obra de... Mexe com patrimônio, deveria ser dito às pessoas que estão ocupando isso lá atrás que é uma obra demorada. Vou dar um exemplo. A gente foi vistoriar, fazer uma visita em uma obra que há uma possibilidade no estado de fazer uma restauração. Eu vistoriei isso. A gente vistoriou essa obra em juiz de fora. Eu falei assim, gente, não é simples, não. Isso aqui nós vamos ter que conversar bastante antes de fazer, discutir com a própria secretaria a viabilidade de fazer isso, porque não é uma coisa simples. Tem lugar que você tem, por exemplo, lugar que você tem mármores, que você tem que aproveitar o desenho do mármore, tem que conseguir algo parecido com aquilo. Vou dar exemplo assim, a Praça da Estação, aquelas figuras da Praça da Estação, aquele chafariz na Praça da Estação aqui do Belo Horizonte, nós tivemos que fazer quatro amostras de tinta diferentes de pintura até atingir o tom, a tonalidade que era previsto para ficar lá. e aí pensa como que você faz isso numa obra que você tem prazo, que você tem preço, obra pública, que você tem que respeitar isso tudo. Então, assim, é muito complexo de fazer isso. Bom, concordo com o senhor, a questão de obra em patrimônio realmente é complexo, mas reitero aqui esse lapso temporal de cinco anos em que ficou parado essa burocracia, essa burocratização e que, à época, por N motivos dos governos anteriores, a gente teve esses problemas e não iniciamos as obras. O senhor falou aqui que foi inicial, foi contratado por 3.333.000 e agora tem 4.872.000. A gente teve um aditivo de 1,5, como o deputado falou, e 50% quase da obra. Então, a gente ficou 331 dias paralisados, conforme o envolvimento de pandemia e troca de governo. É isso? Eu tinha aquele... Ah, está claro. Desculpe aqui. Só porque eu realmente não gravo, eu não gravo. Estou pedindo aqui. A paralisação total da obra foram 331 dias. Então, correto. Os dois meses de paralisação que a gente teve. 331 dias. Isso. A previsibilidade do término dela está 10 de setembro. O senhor falou que já está na última medição. Não. A gente está na medição. Ainda temos as medições de serviço do mês de julho, de agosto e de setembro. Sim. Então, é uma mensal. Isso. As medições são mensais. É aquilo que eu falei. Se a gente não tivesse tido problema com esses ladrilhos, essa data de 10 de setembro era assim. A gente estava buscando até antecipar ela. Mas, com esse problema agora de ter que mandar fabricar no tom, no modelo que eles pediram para fazer, por isso que eu estou falando que a gente deve entregar ao final de setembro ou, na pior das hipóteses, a primeira semana de outubro. Tá. Então, para a fabricação. senhores corpo-discentes e docentes, o senhor diretor aqui já está nos tranquilizando e afirmando que, no mais tardar, primeira semana de outubro, a obra está pronta. Então, por mais que passemos por problemas e tivemos muitos problemas, a nossa missão é sempre zelar por vocês, não só enquanto ente público, mas também como cidadão sabarense. E estamos e estaremos aqui na luta, né, deputado, para poder sempre correr atrás, sempre com todo o respeito, igual na época que fomos lá com o Danilo nos receber, sempre com todo o respeito, obviamente. Mas temos aqui o relato que, com certeza, até a primeira semana de outubro estará pronta a escola e será devolvida para vocês, graças a Deus, será devolvida para vocês. E ano que vem, não é, dona Eunice? Ano que vem, todo mundo aí já vai ser alocado confortavelmente na escola e, após dez anos de luta, ela vai retornar. Não é isso, senhor diretor? Sim, exatamente. É o prazo que a gente está mostrando que vai conseguir cumprir, entregar. Te agradeço, viu? Bom, dando sequência, para a gente caminhar para o encerramento, eu gostaria só de registrar os nomes de quem está acompanhando o senhor, quem são, por gentileza, ou mesmo poderia mencioná-los, por favor? o Adriano Sidney, que é o nosso gerente de obras da parte de educação, o Danilo, os sobrenomes, eu, sinceramente, não consigo... Danilo Gomes Coelho, é o nosso fiscal da obra, e o Henrique Coutinho, que ele é o projetista, o responsável pelo projeto da obra. Ok, muito obrigado pela presença dos senhores. Para a gente, como eu disse, evoluirmos, para a conclusão e o encerramento, a nossa convidada Mirim, além dela, se algum aluno ou professor que esteja aqui conosco quiser fazer uma manifestação, ela vai ter que ser breve, nós vamos autorizar mais um aí embaixo, e ela aqui, se quiser, por um minuto, com tolerância de mais um minuto, está bom? Fale o seu nome e fique à vontade. Bom dia a todos, me chamo Nicole Dias, sou aluna da Escola Cidadual Pala Rocha, há exatamente quatro anos, temos aqui presente, presentes, assistindo a essa reunião, os alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, temos a nossa professora Eunice, que está há 18 anos trabalhando no Pala Rocha, e presente também o professor Agnaldo, que está exatamente há 15 anos trabalhando no Pala Rocha, juntamente, ambos foram os meus professores, tenho muito orgulho de dizer isso. Sobre o Pala Rocha, somos 500 alunos em anexo de uma outra escola, e é muito triste, realmente muito triste, termos que depender de outra escola para estudarmos. Somos quase 500 alunos, quando mudamos para lá, quase mil alunos, quase mil alunos estudando um anexo da escola. Olha a diferença de quantidade de alunos quando chegamos lá. Antes éramos mil, agora somos 500, por não termos um espaço digno para estudar. Como já foi dito aqui, nós não temos um espaço bom e digno o suficiente para fazermos educação física. Há uns dias atrás, estávamos tentando ter, lá tem uma quadra do Zoroastro, mas lá a quadra não é um lugar bom, tem muito buraco, muita poeira, e, infelizmente, isso corre o risco de alguns alunos se machucarem. Nós estávamos brincando de queimada, e uma aluna caiu e machucou as costas, pois não temos um lugar digno o suficiente para fazermos educação física. Falta cinco meses para o Anacabá, como foi dito aqui, está previsto para entregar em setembro, no final de setembro, e no início, na primeira semana de outubro. E nós exigimos isso há muito tempo. A nossa escola é um direito nosso, é um direito de alunos, queremos a nossa escola, é um direito. Estamos em uma sala pequena para quase 40 alunos, ou tem salas que têm pouco mais de 40, se não me engano. A minha sala, nós ficamos na última sala lá da parte de cima do Zoroastro. Lá é muito apertado, e, por conta da época de pandemia, lá faz muito frio. E nós, infelizmente, temos que ficar com as janelas abertas, pois o espaço é muito apertado. Na época da pandemia, quando voltamos para as aulas e estava sendo obrigatório o uso da máscara, fomos divididos em partes, ficávamos três semanas sem aula, íamos na escola uma semana no mês, porque não tínhamos sala, um lugar bom para suportar todos os alunos, na época da pandemia. E acho isso um grande absurdo, pois somos o futuro do Brasil. Nós exigimos, queremos um lugar bom, um lugar digno, para que possamos fazer o Brasil um lugar melhor. Não temos um lugar bom também, sobre a cantina. A nossa cozinheira Débora faz... Nossa, gente, as comidas estavam muito boas, viu? Lá tem uma cozinha, a gente também faz a divisão com o Zoroastro. Nós temos apenas 15 minutos de recreio, como foi dito, por causa da divisão do horário, 50 minutos de aula, são cinco horários, 50 minutos de aula e 15 de recreio para descansarmos, para nos alimentarmos, ir ao banheiro. E é tudo muito turbulento, pois, quando bate o sinal, já temos que ir para as salas. É tudo muito ruim para a gente, pois somos alunos, nós temos, exigimos um lugar melhor. Para concluir, dona Nicole. Nicole fala. Como somos 500 alunos, foi uma recaída gigante de alunos, desde quando entramos lá. Daí o nosso medo. Sim, nosso medo de perdermos. E o nono ano, nós vamos nos formar esse ano, no final desse ano, eu sou do nono ano. Infelizmente, como foi dito, se realmente for entregue aqui o Paulo Arrocha na primeira semana de outubro, no final de setembro, eu espero poder estudar naquela escola, porque vai ser um grande privilégio para mim, não só para mim, mas para todos os alunos do nono ano que se encontram aqui presentes, vai ser um grande privilégio para nós estudarmos lá. Pois, como vamos nos formar esse ano, a gente não vai poder estudar mais lá. A gente vai poder, se bem dizer, estudar nem sequer dois meses lá direito, porque a obra atrasou. A gente já estava ficando sem esperança. Então, fica aí meu apelo e eu espero que tudo se resolva para que possamos, sim, voltar na primeira semana de outubro. Eu disse que... Mais uma, mas como não tem autorização dos pais, eu tenho a pergunta aqui da Maria Cecília, do sexto ano. Cadê a Maria Cecília? A menina da Vila do Fórum. Só para a gente vê-la. E eu vou fazer a leitura da pergunta dela. É interessante, acho que até eu mesmo, eu respondo. Maria Cecília, do sexto ano. não é você? Não é você? Tá. A sua pergunta é a seguinte, por que mesmo depois de dez anos temos que chamar a escola estadual professor Zoroastro, Viana Casais, passos de Paula Rocha, sendo que a nossa escola está lá no mesmo lugar? Sabe por que, Maria Cecília? Porque a escola estadual Paula Rocha nunca deixou de existir. O que aconteceu foi vocês não estarem ocupando o prédio que originalmente pertence à escola estadual Paula Rocha. E isso é muito importante porque não importa o prédio aonde vocês estejam. Quando retornar para lá, no prédio original, qualquer lugar por onde passem os alunos, vocês serão os alunos da escola estadual Paula Rocha. Não importa onde esteja funcionando. Isso preserva a memória e garante que a escola estadual Paula Rocha jamais vai deixar de existir e a gente aguarda que a partir de setembro, outubro, ela possa estar funcionando no seu prédio original que pertence a vocês. Está bom? Bom, gente, dito isso, eu vou fazer uma correção aqui. Eu quero, mais uma vez, lembrar que é de uma escola também. Amanhã, dia 9 de julho, é um sábado, às 17 horas, o Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Teoflotone, estará realizando o Arraiá dos Giraçóis. É uma festa junina tradicional em Teoflotone. E essa festa junina, ela foi organizada pela direção administrativa, que é a do tenente-coronel Welton da Silva Campos, pelo comandante do Colégio Tiradentes, que é o major José Hilário Nascimento, pelo diretor pedagógico, a diretora pedagógica, Jane Kelly Almeida Santos, e com a participação de toda a equipe, professores, alunos, militares que auxiliam, pais, a comunidade escolar. É uma festa junina maravilhosa. Eu deixo aqui o convite, aqueles que vão nos assistir, estão nos assistindo, participem amanhã do Arraiá dos Giraçóis, do Colégio Tiradentes. E parabéns a todos que construíram essa festa, que eu tenho certeza vai ser um sucesso. O Colégio Tiradentes de Teoflotone é um dos melhores da rede de Minas Gerais, é uma escola fantástica, e eu posso falar porque eu tive a honra de ser diretor daquela escola, e tenho muito orgulho disso. Então, parabéns a todos. Boa festa junina do Arraiá dos Giraçóis, Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Teoflotone. Dito isso, antes de encerrar, eu gostaria de pedir aos nossos alunos que ficassem de pé só para a gente encerrar com aquele grito de guerra, devolve, para a gente caminhar para os... Quem vai ser o guia para puxar? Eu vou ficar de pé também. Vamos lá? Um, dois, três. Devolve! Podemos fazer mais vezes, mais vezes? Como é que a gente fazia essa? Devolve, devolve! Eu lembro que eu tive lá. Devolve! Gente, então, dito isto, obrigado a vocês, parabéns, sintam-se abraçados por essa participação nesse compromisso de cidadania aqui hoje. Aguardamos, então, que a previsão seja cumprida, não é isso, diretor? Final de setembro, mais tardar início de outubro, que a escola seja entregue a quem legitimamente tem o direito de usar aquelas instalações, que são vocês da comunidade escolar, da Escola Estadual Paula Rocha. Nós estaremos aqui vigilantes e acompanhando para que efetivamente isso aconteça no prazo estabelecido. Quero agradecer aqui as presenças do doutor André, da senhora Eunice, do sargento Rodolfo, da Nicole e da nossa Maria Cecília, do sexto ano, que fez a pergunta, e de todos vocês. Os funcionários aqui, servidores que acompanharam o nosso diretor André, a presidência informa que esta reunião poderá ser revista no portal da Assembleia, assim como as apresentações que têm ocorrido, os requerimentos e seus desdobramentos, selecionando-se a comissão dia e hora da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, bom restante de dia para todos. e nós agradecemos também. e nós agradecemos também. E aí Obrigado.